A enfermeira faz um apelo para encontrar a cadela de estimação que foi levada da porta de casa no setor Solange Parque, aqui em Goiânia. Para a Dieyla, o que mais preocupa é que a Meg, o nome da cachorrinha, tem problemas de saúde e precisa tomar remédios. Por isso, a Rosane Ferraz foi lá para ouvir todos os detalhes e conta tudo para você. Dieyla não para de chorar. A cachorrinha dela, Meg, uma shih tzu, foi furtada no setor Solange Parque, em Goiânia. Imagens de circuito interno mostram o momento em que uma mulher desce de um gol cinza e pega o animal que está próximo ao porte. Ela não tem nenhuma dificuldade para levar a cadelinha. Os brinquedos de Meg ficaram espalhados pelo quintal. A cachorrinha estava com a família há mais de um ano. O portão estava passando por manutenção. Estava aberto quando Meg saiu sem que a dona percebesse. Ficou aqui na calçada menos de cinco minutos. Eu vou entender que ela pegou a cachorra e está cuidando dela. Que ela possa voltar aqui e devolver a cachorra. Se ela puder devolver a cachorrinha, porque é um sentimento muito forte por ela, que a minha esposa adquiriu. E nós também vamos adquirindo, né? Se ela puder devolver. Essa noite praticamente eu nem dormi pensando onde que ela estaria. Então gostaria de pedir para quem pegou ela, por favor, que devolva. Ela faz muita falta. E ela tem problema de saúde também. A gente está pedindo assim que ela tome medicamento. Então a gente pede, por favor, que devolva. A gente até gratifica. Mas que traga ela de volta. Vamos deixar o telefone aqui, 3235 2053 e 3235 2111. 3235 2111 é o nosso telefone. Se você quer devolver, não precisa nem falar o nome. A gente ignora esse tipo de coisa. O importante é que essa cachorrinha volte para a família. E aí E aí E aí E aí